Na verdade, que ela está, não sei se tem duas também, além de mim, né? Estão além de mim porque eu faltei uma reunião lá na região alta. Então, eu só tenho até uma parte. Eu conversei com o Cid, com o Alfredo Palotti, e ele se mostrou muito interessado. Eles querem que o Alfredo Palotti fale cível, mas eles não têm espaço, nem horário, para descolher, nem, pelo menos, voltar. Queira lá, ensaiar o pessoal. Aí, o Cid propõe o seguinte, que os alunos do Alfredo Palotti atravessam a rua e vêm aqui ensaiar o pessoal da Maria Maria. Só que o pessoal da Maria Maria, aqui, os alunos, são 30, está na turma. E não é do ponto da turma. Mas durante o horário de aula, a gente se chama. Isso é pro coral, né? Nós estamos procurando a Jairão do Raquel Mardo, né? Então, na Jairão do Raquel Mardo, a gente estabeleceu assim. Fica ali as escolas Michel Puli, Maria Marli e Raquel Mardo ensaiando no seu horário de trabalho normal com as crianças lá, com as professoras que elas já... As próprias escolas. Isso, suas próprias escolas. E aí, o Marcos e o Marcio estariam assessorando, passando nessas unidades para ver o semanalmente e tal para a capacitação. Também seria... A capacitação é hoje, às 18 horas. 20, 20 dias. Aí, é isso aqui. Começa hoje no Valeia Maenês, às 18 horas, com o... Marcos Henrique, né? Que é o maestro da Fundação Cultural. O Marcos Henrique ajudaram. Aí, você teve as características que já ficarem prontas também, a gente ligaram? Então, eu acho que tem muita gente que não sabe. Já tem novo coral, né? O nome é Curili. Já tem dois maestros, então, que é o Marcos Henrique e o... Não, o Marcio. O Marcos. E o Henrique é da Fundação Cultural. O Henrique é da Fundação Cultural. O Marcos Henrique, ele ainda não é maestro, né? Ele ainda não é maestro temporal, não, mas eu acho que o maestro mesmo é só o Elia. E os dois são... O Marcos, o Marcio, fazem parte da produção, ou está ajudando... Não, ele já ensaia o grupo, né? Isso, ele já ensaia. Então, aí foi isso que eu entendi. Aí, o Elia está ajudando na... Está apresentando a capacitação. Os professores, hoje, né? Está repassada aí para os alunos. É. E as escolas Alfredo Parodi e Aníbal Púlique, Elas têm muito interesse em participar, São aqui próximas, Mas eles não conseguiram voluntária, E nem despedirado o professor que está encaixando nos seus horários. A proposta é que eles venham ensaiar na escola Maria Noirida. Já ficou fechado. Isso, Maria Noirida, nessa reunião. Só que eles vão vir às cinco e meia daí. E o Pedro Paródio. Isso, o Pedro Paródio e o Aníbal Púlique. Então, aqui vai estar sendo disponibilizado o espaço E aí o Marcos vai estar fazendo esse trabalho. O ensaio. O ensaio, isso. Então, o Alfredo Paródio já está resolvido. Está no pano. A gente só precisa...